Fala aí galerinha, tudo bom aqui? Quem gostou de se falar? É o Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui para o nosso projeto Sacerdote parte 11 Nossa, a gente já está na parte 11, meu Deus do céu, tanta coisa E o que acontece? Eu estava dando uma olhada aqui no NPC e a gente chegou na agulha Passou só um pouquinho, o gasto e ganho Estamos com 500 e pouco aqui, eu peguei algumas recompensas, algumas eu não consigo pegar porque eu não tenho espaço E eu comprei aqui também, alguns pós de refinamento, consegui comprar Então vamos lá, síntese, impuro, vamos transformar essa bagaça aqui Foi de primeira Eu botei para comprar 15, porque isso aqui normalmente falha, a gente está dando até sorte Ó, foi de primeira O que é isso, meu irmão? Pô, se eu fosse tentar isso aí no meu chá, não ia nem ferrando Ah, falhou Vou botar aqui duas vezes A mulher está falhando O que os outros não falhou Ah, foi Agora eu foco só o anel Tem sete vezes aqui ainda Ó, foi, pronto Temos o set impuro Agora a gente vai precisar O set impuro tudo direitinho aqui Cadê? Aqui Agora vamos fazer o sobrenatural Vamos lá, síntese Ah, equipamento sobrenatural Vamos ver se a gente dá a mesma sorte que demos Ó, a coroa foi Ó, a coroa foi Foi Amuleto Foi E o anel Foi de primeira Vamos ver quanto sobrou de... Ó, sobrou 35 A gente depois vai ter que precisar Vai precisar comprar 25 A gente precisa de 60 Mas mediante é isso que a gente já tem aqui Vamos lá É, eu vou fazer o que eu acho mais importante no momento, né É o capacete A armadura E o amuleto Tá Feito isso Vamos lá Conjunto celestial nível 150 Então, capacete Oh, oh Fiz o errado, viu Por isso que é foda, mano É foda Eu fiz o errado Aparece dois aqui Puta que pariu Viu É foda Aquilo é esse aqui E um amuleto É foda, mano É foda Hum Me fiz essa porra desse capacete de guarda Olha essa porra fora Pronto Agora eu vou ter que tentar pegar Deixa eu ver aqui se eu Queimei Ainda bem que a gente guardou aquelas porras e não jogou fora Vou ter que fazer de novo É foda É foda, meu irmão É foda É foda É foda É foda É foda Nem sei se isso aqui vai ser suficiente Vou botar pra cá É foda É foda, viu A gente erra junto aqui Vou até deixar gravado Não tô nem aí Ai, papai Vamos lá Honra Silvagem Sacerdote Capacete Azul Azul Dourado Roxo Roxo Morra Matador Sacerdote Ai não tenho pra fazer a porra do bagulho 156 Eu tenho 139 É foda Vou ter que fazer Vou ter que fazer eventos dentro do jogo Pra conseguir essa porra Mas fazer o que, né? Acontece Agora a gente encanta essa bagaça aqui Comece com a porra do cara passar uns meio ainda Pra me explodir mais ainda Vem cá Aqui Pedras novas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Dez Sete Dezoito Dezenove Vinte Só confirmar Foi isso mesmo Aí eu vou ensinar um negocinho pra vocês aqui que é interessante Como eu tornei os 150 Vem aqui, ó Recompensa de nível Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta E oitenta Feito isso Enclantar Equipamento Botar isso aqui lá Alto Você ganha essas pedras aqui Dá pra dar um 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 Zupzinho Sacou? E aí você economiza Os magos Pronto Pronto Pela pra cá agora Tudo Cadê a porcaria dos magos? Pronto Agora bota mais 15 Mano, isso me deixou muito triste, cara Muito triste mesmo Mas acontece Fazer o que? Pronto Equipa Vai o outro aqui Esse aqui agora E equipa Pronto Bonitão E o que acontece agora Acontece que Tem um evento rolando Que tem chance de a gente pegar Esses pergaminhos que a gente precisa Tá É só deixar a conta A FK E desta forma A gente vai Fazendo esse up maroto Aqui a gente já tem A nossa manopla do infinito Vamos dar equipada nela Vamos ver aqui Como é que tá Ó, estamos com 3.3kk Não é lá Essas coisas Mas é algo E é Ó, tá A gente tem que tentar pegar o lendário O capacete lendário Fizou um negócio aqui Tem 3 chaves gama aqui Como é que a gente consegue Cadê os pacotes? Fiz aqui Vamos lá Luva Armadura Porra Capacete Nossa senhora Pelo menos isso Deu certo Deu sorte Porra Vamos guardar isso aqui A gente vai deixar guardado também Porque A gente vai upar de acordo Com o que a gente ficou pegando Durante a semana Deixa eu guardar isso aqui E o que acontece? Eu tenho que fazer Outra manopla do infinito Só que Vai sair muito caro Então Há essa opção De jogar o nosso cajado Cajado do centenário Dentro dela Não fica uma fusão ruim Não fica de forma alguma Entendeu? Pelo contrário Vai dar um up Maneiro pra gente Só que no momento Não dá pra fazer Agora às 9 horas Tem o evento da colheita E No evento da colheita A gente vai pegar uma quantidade Tentar pegar uma quantidade Mais próxima possível De 4.400 Sendo que Eu já tenho uma certa quantidade Aqui no baú Por acaso Eu vou até dar os cliques aqui logo Pra gente Desocupar o baú Pra que a gente possa botar Mais coisas lá dentro E aí a gente possa pegar Mais recompensas Acabou que eu não peguei É Que bonito É Vamos lá Relíquia Fusão Jogar a relíquia pra cá Vamos usar isso aqui O máximo que der Aí já dá uma esvaziada No inventário Pronto Fiquei chateado Mano Chateado 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 É foda Não tem atenção Às vezes Vai fazer um negócio rápido Aí acaba dando Essas cagadas de pau Vamos fazer o que Acontece Como eu tinha dito No outro vídeo Isso já tinha acontecido Comigo uma vez É Deprimente Eu tenho Uma unida profunda Aqui Eu vou dar um Logicamente Que eu vou só indicar Mais ou menos O que eu vou fazer Eu vou jogar Essas oito Moldas a uma profunda Aqui Dentro Da manopla Tá A nossa aqui De baixo Tá com Três Seis Sete Estrelas Talvez eu coloque Essa aqui Oito Estrelas Logo E depois O restante Aqui Tá Seria interessante Também colocar Um pouco De sol Aqui nessa Armadura Porque aí vai aumentar A nossa defesa E consideravelmente O nosso HP Estamos com 21kk De HP Então Pode ser Que Deu um boom Sacou Deu uma melhorada Considerável No personagem Mas pra isso A gente tem que fazer Essa fusão Aí E A fusão Só vai ser Talvez ser possível Agora no evento Das nove horas Vai ter A colheitinha Eu vou lá Vou fazer a colheita Direitinho E Se de repente Não tiver muita gente Vai estar Ajudando para caramba Caramba Caracara Sacou Bom Feito isso Deixa eu ver aqui A parte de que A gente não vai precisar Mais gastar Essa semana Ah tá Deixa eu guardar As coisas aqui No No baú Do que eu não preciso Ou pelo menos Eu não vou precisar Por enquanto Isso aqui Vai pra lá Isso aqui também Isso aqui eu vou usar Amanhã Amanhã Aqui no check-in Eu vou pegar Aqui ó Os cupons Aqui os 15k de cupons Eu já evoluo Essa bagaça toda Tá Guardar Estéreos Se tem mais alguma coisa Aqui tem Guarda isso aqui também Vale superior Guarda isso aqui Ó Isso aqui que a gente precisa Esse evento Dessa semana Tá dando Então Largar A conta FK Pra poder pegar As letras Desta forma A gente tá dando Uma melhorada Aí Eu Chego Sei lá De repente Com sorte Pegando até O restante Do Aqui eu vou deixar Aqui Depois eu vou ver Se eu vendo Vou fechar aqui Pra cá Agora é um carro Acelerando E o cara Lixando Ao mesmo tempo Nossa Senhora Por isso que as pessoas Não andam armadas Na rua Aqui Isso aqui eu vou deixar Aqui Que já já Eu vou usar Isso aqui eu vou deixar Aqui também Temos aqui um pouco De coisa Deixa eu ver Aqui Tem bastante coisa Pra vender Cristal do dragão Cristal do dragão Não vou usar Agora eu vou guardar Ele Pronto Bonitão Isso Guarda tudo 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 Eu podia estar Com três partes Agora Mole Tem mais espaço Aqui Espaço Isso Espaço Guarda tudo Marinha de soquete Má guarda Aqui eu vou tentar vender Temos alguma essência Aqui Pra usar Isso aqui é o que? É o pacote de cash Vou jogar isso fora Que eu não vou abrir Pronto Elástica de alma Aqui eu jogo fora Aqui Isso aqui também fora Ah, eu queria informar Eu acabei Eu usei a manobra Mas eu usei As honras Que eu tinha Os coco Tem um pessoal Que fala coco E eu falo maçãzinha De honra Eu acho mais bonitinho E aí Eu usei Eu peguei O coisa aqui Temos sabedorias Se tem mais alguma coisa Pra guardar Pacote do relicário Vamos guardar essa porra Relicário Proteção do patrono Vamos usar Pronto Bonitão Isto Foi Pronto A gente joga fora Guarda Se não tem alguma coisa aqui Não Guarda essa porra Também Pronto Agora a gente chega No Que a gente queria Tá Pronto Ordenar Feito isso Ah tá Vamos para a asa Que é o que há Por enquanto Vamos ver se está No lugar certinho Lá pra cima um pouco Isso É aqui Tira o auto Comprar Que eu vou ter Só aqui Debrei Isso Para não fazer Mais merda Vamos lá Arrumar é foda Estou te vendo 500D Agora estou gravando Depois eu falo contigo Vamos lá Acabou Vamos vir aqui Consumer point Vocês podem estar trocando Também pegando Pena da promessa Quem não sabia Agora fica sabendo Pronto Aqui deu Depois a gente tenta Comprar mais E usar Olha Isso Aqui Temos o que aqui Temos alma draconiana Mas isso a gente vai deixar Para um próximo vídeo Ok Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Tchau Tchau